Sim, é isso mesmo que você viu no título. Estão fazendo um jogo, meu. Mano, é impressionante. Tipo, vai ser tipo um joguinho de tiro, né, velho? Dei teu objetivo vai ser... tu vai ter que pegar pontinhos de inscrito pra tu poder ganhar novas placas que vão te dar novos poderes pra matar os dislikes, que quando tu mata eles, eles te dropam inscrito. E basicamente esse jogo está sendo feito por um fã meu, né, chamado As Aventuras do Urso, que eu também tô ajudando ele, né, a fazer as artes dos bichos e tudo. E aí, no fundo, vai tá passando umas gameplay aí que ele me mandou do jogo. Tipo, ah, ele testando os dislikes e etc. Mas, enfim. Mano, quando ficar pronto o jogo, eu vou fazer uma gameplay, né, dele no canal de games. Eu vou anunciar aqui no canal, daí eu vou deixar o link na descrição do jogo e etc. Mas, enfim, esperem até ele lançar, né, daí eu vou fazer um vídeo mostrando ele, né, e com o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo e até mais!